Vamos analisar o Bitcoin que corrigiu dos US$31.000 até a região dos US$29.300, conforme eu comentei para vocês nas últimas análises, essa região dos US$29.300 é extremamente importante, eu vou reforçar mais sobre isso na análise de hoje, também comentar sobre a minha perspectiva em relação ao Bitcoin e também mostrar os pools de liquidez que a gente tem aqui agora no curto prazo. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, compartilhe esse vídeo com mais amigos, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e também ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, pessoal. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin, também comentar sobre SP500 aqui, índice do dólar, tudo que é importante de prestar atenção para essa semana aí, tá? Infelizmente, pessoal, eu não vou poder fazer live trading amanhã e quinta, tá? Acho que vai ser difícil, vou estar em viagem, então provavelmente eu vou fazer mais updates aí pelo celular nessa semana aí. Infelizmente, tem essa programação aí pra semana, mas aconselho vocês a participarem, inclusive, do grupo VIP aqui abaixo, que eu vou estar tentando fazer updates mais de texto também ali pro pessoal, tá? Então, participe do grupo VIP, é 100% aí gratuito, tá? Vou deixar aqui o link abaixo do vídeo pra você participar. Inclusive, no grupo VIP aqui eu coloquei alguns conteúdos importantes que mostram pra vocês aqui onde encontrar regiões de suporte e existência aqui do Bitcoin, tá? Aqui eu botei um conteúdo aqui em texto aqui com exemplos, com gráficos, bem interessante. Aconselho você a acessar aqui o grupo pra eu poder ter acesso aos materiais e outras coisas que eu vou estar postando também. Quanto mais gente vai participando, assistindo aqui o canal, participando do grupo VIP, mais conteúdos eu vou estar soltando aqui. Então, a contribuição de vocês aí de deixar o like, assistir os vídeos é extremamente importante, tá, caras? Então, vamos lá, Bitcoin, testando aqui esse rejão dos R$29.300, eu comentei pra vocês que essa é uma zona importante, né? Batia nessa tecla várias vezes aqui, se você não assistiu os últimos vídeos do canal, vai lá assistir. Vale a pena pra você aprender aqui e tentar buscar, entender como funcionam esses suportes, zonas que o preço acaba sendo atraído, né? Então, isso é importante você, como trader aí, cada vez prestar mais atenção. Eu posso reforçar um pouquinho mais alguns pontos e vou voltar aqui e ver alguns deles, né? Pra gente poder ver agora pra onde o Bitcoin pode ir. Será que a gente vai, então, aqui agora segurar nessa zona aqui e voltar? Vamos tentar subir ou a gente vai fazer aqui e continuar essa correção, tá? Vou comentar pra vocês mais sobre tudo isso. Mas, primeiro, vamos falar aqui sobre o índice do dólar e SP500, né? O índice do dólar que tá segurando aqui agora, né? Então, existe esse risco ainda aí, risco ainda do índice do dólar segurar nessa zona de suporte. É um suporte importante, tá? Não podemos descartar isso aqui. O Banco Central Americano não falou ainda de corte de juros nem nada assim, tá, pessoal? Então, acho que é possível que esse aperto contrativo continue por mais tempo até a gente começar a entrar aí, de fato, num período mais complicado aí, numa recessão, tá? Enquanto isso não acontecer, o índice do dólar pode segurar fortemente aqui e poderia até, inclusive, formar um fundo duplo aqui, tá? Não tá tão provável aqui quanto antes, mas existe esse risco aí do índice do dólar continuar subindo. A gente tá fazendo divergências importantes, inclusive em 12 horas aqui, divergências aí também no RSI, tá? A gente pode ver, divergências bullish, né? Então, é importante o semanal também, deixa eu dar uma olhadinha se a gente fez divergência bullish aqui. Acabou formando também a divergência bullish semanal, tá? Pequena divergência bullish, pode ver aqui fechamento semanal, ó, anterior, foi, foi, desse atual foi mais baixo que o anterior e o RSI acabou fazendo aqui fundo ascendente no semanal, tá? Então, grande chance aí da gente começar uma correção, uma correção aí dessa queda do DXY e a gente pode, então, ver mais correção forte pro Bitcoin, tá? Então, conforme eu comentei na última análise, quem tá em long no Bitcoin tá alongando aí o topo, possível topo do mercado, um topo local no mercado, existem grandes chances de isso acontecer, tá? Então, isso é importante. Também a SP500 tá numa zona que é uma zona de resistência que várias vezes tentou bater na região dos 4.200 pontos que não conseguiu romper, tá, pessoal? Então, testando de novo essa linha, então a gente tem chance aí de começar mais uma correção para SP500, ficar nessa enrolação aqui, tá? Então, é um ponto que eu não quero estar muito exposto aí, inclusive fiz boas vendas também no spot pro Bitcoin, tá? Além disso, e busquei esse short aí lindo dos 31 mil dólares que vocês acompanharam aqui no canal, né? Que esse short nesse momento eu não estou, inclusive, com risco zero aí de perder dinheiro, porque eu já realizei uma boa parcial, tá? E, então, não tem risco aí de dar errado mais, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui agora sobre o Bitcoin, que eu acho que vocês vieram no canal aqui pra isso, né? Vou comentar pra vocês aqui no curto prazo sobre tudo que eu posso falar pra vocês. Antes de mais nada, pessoal, vou deixar pra vocês aqui um recado. Quem não está ainda operando na PrimesBT e quiser participar do Grupo VIP, é uma corretora também que vocês podem utilizar. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, tá? É um dos corretores que eu estou usando aqui também, mostrando pra vocês como eu estou abrindo meus trades aqui nessa corretora. Tá? Então, muito fácil de criar a conta aqui, super simples, cria sua conta agora mesmo, link aqui na descrição, no comentário fixado. Tá? Você pode, então, tem taxas muito baratas nessa corretora, com certeza se você vai gostar em relação às taxas. Você pode operar, além de criptomoedas, índices, forex, também commodities, tem copy trade, tá? E também, assim, até 7 mil dólares de bônus de depósito, 7% de depósito, pra você poder aí abrir mais operações na corretora, tá? Muito bacana mesmo, então não deixe de aproveitar essa promoção. E vamos lá. Ah, inclusive aqui na PrimesBT, né, os trades que eu mostrei pra vocês estão muito bem aqui, por enquanto, aqui esse short mandando muito bem aí, ó. É basicamente no topo aqui nessa região dos 31 mil dólares. Deixa eu dar uma ajeitadinha nessa tela aqui, que tá dando um probleminha. Agora sim, então no topo dos 31 mil dólares, abriu um short aqui na PrimesBT e estou realizando um short aqui nessa região, parte dessa região aqui também. Tá? Então, vou comentar pra vocês aqui agora, no curto prazo, o que a gente pode fazer em relação ao Bitcoin, tá, caras? Então, essa zona aqui dos 29.300 é extremamente importante. Algumas analistas vão começar a falar, não, esse aqui agora é, tá corrigindo ali, porque, tá segurando ali, porque é regiões de Fibonacci. De 50% de Fibonacci, o Bitcoin pode segurar e já começar a subir, tá? Pra mim, na minha opinião, essa zona é importante, pessoal. Não por causa de Fibonacci, não por causa da média X, Y, Z. É o indicador mais importante que eu uso aqui. Eu venho comentando pra vocês, inclusive no live trade, batendo muito essa tecla, que vocês têm que usar, é o Open Interest, pessoal. O Open Interest aqui mostra que essa zona aqui, ó, dos 29.300, a gente teve uma grande variação de Open Interest, tá? Então, muitas ordens aqui de contratos foram abertos nessa região, tá? Se vocês forem traçarem o gráfico de vocês, vão ver que é exatamente aqui nessas zonas de 29.300. Então, com certeza, aqui vai ter gente que está preso aqui nessa zona, seja longs aqui que vão estar presos nessa zona, ou então, desculpa, shorts que vão estar presos nessa zona aqui que vão acabar tentando aí sair no zero a zero, né? Então, é uma zona que gera uma demanda aqui do Bitcoin nessa região. Por isso que é uma zona que eu realizei essa parcial aí, a primeira parcial desse short, né? Então, é um suporte importante aí. Se o Bitcoin começar a perder isso aqui, pessoal, a coisa fica complicada, a gente vai lá testar a região dos 28.400 até os 27.000 dólares, tá? Não vou entrar no detalhe aqui agora sobre os outros pontos de suporte, mas se você for aqui no Open Interest, você vai ver regiões que têm grande variação de Open Interest aqui, como aqui, ó. Essa região dos 28.400 tem uma grande variação de Open Interest também. E lá atrás também, se eu voltar aqui atrás, nessa região aqui, ó. Essa zona aqui tem também suporte Open Interest, que seria aqui nessa zona exatamente que nos 26.700 dólares, tá? Então, você pode contar todas essas zonas de suporte. Esqueça de ficar traçando linha de tendência. Caras, é o Open Interest que vai mostrar pra vocês as regiões de suporte e resistência, tá? No Bitcoin e qualquer outra criptomoeda, tá? Então, não perca tempo aí. O Open Interest vai ser o melhor indicador que vocês vão poder usar. Eu uso, inclusive, além... Não uso nem muito volume. Eu uso mais o Open Interest mesmo pra buscar esses suportes aqui pro Bitcoin. Então, nessa correção é pra piorar, pessoal. Estamos corrigindo aqui agora no curto prazo. E também tá vendo aqui, ó. Vamos botar 15 minutos. Tá vendo aqui o Open Interest subindo nessa correção. Então, o preço caindo, o Open Interest subindo e o Long Short Ratio também subindo, tá? Um péssimo sinal. Então, pra mim, me parece que o Bitcoin vai continuar essa correção aí, tá? Tá aparecendo bastante. Apesar de ter bastante liquidação e bastante variação no Open Interest nessa queda, a gente continua vendo aí o mercado, né? As sardinhas aí interessadas em abrir posições também. E as sardinhas não. O mercado geral, né? Bastante otimista aqui. Achando que a gente vai buscar um suporte nessas regiões de Subonate e continuar subindo, tá? Na minha opinião, isso aqui é um péssimo sinal. Comentei pra vocês, inclusive, na análise final de semana, que a gente viu o Open Interest subindo aqui também nessa correção. Um sinal muito ruim aí, tá? Que mostra que essa correção pode continuar acontecendo, tá? Mas essa região do 29.300 é importante. A gente pode ter, sim, um repique aí, tá? Vou comentar pra vocês aqui agora no curto prazo. E também comentar sobre os pools aí de liquidez, tá? Então, vamos passar aqui no High Block e mostrar pra vocês exatamente o que eu tô de olho aqui agora no High Block. Olhando aqui, o High Block teve atualizações também na BitMEX. Então, esses são os pontos de liquidação na BitMEX que a gente tem aqui agora, tá? Então, pra mim, essa região do 29.300 realiza essa parcial. Vou estar interessado em escalar shorts nessa região aqui dos 29.800 dólares, 29.890, né? E também na região que dos 30.500 dólares tem pools de liquidação na BitMEX. Inclusive, olhando aqui nas corretoras aqui, olhando os mapas de liquidação, os hitmaps de liquidação da Binance, outras corretoras, também essas zonas aqui são importantes, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Também formou aqui a região dos 31.200, né? 31.150, desculpa. Então, é um ponto também, mas pra mim, se pegar aqui, já fica um pouquinho... Já fica bem arriscado esse short, tá, pessoal? Vou estar tentando escalar ordens aqui até essas zonas dos 30.500. Se voltar pra cá, já começa a ficar bem arriscado. Eu acho que o Bitcoin pode, sim, buscar essas zonas mais abaixo, tá? A região dos 29.000 dólares e também a região dos 28.400, que é um suporte muito importante essa região dos 28.400 também, tá? Então, pra mim, a minha perspectiva é ver, sim, o Bitcoin buscando essas zonas aqui abaixo, tá? Pode ser que ele venha testar aqui em regiões acima, onde eu vou estar escalando mais posições de short pro Bitcoin, tá, galera? Olhando aqui também, High Block 12 horas, a gente pode atualizar pra vocês aqui exatamente nessa região dos 29.000 dólares que a gente tem em liquidez, 29.900 e também lá na região dos 30.475 aí, muito confluente com os pontos de liquidez aí da BitMEX, tá? Olhando os 7 dias aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, ele tá pegando essa liquidez aqui que tem aqui, ó, até essa região dos 29.000 dólares, acho que grande chance de a gente vir testar essas zonas aqui abaixo, tá? Acho que é grande chance de isso acontecer e tá formando, formou liquidez nessa região dos 30.300, onde o meu stop estava acima aí desse short, tá? Então, por enquanto aí, eu já baixei esse meu stop aí pra baixo dos 30.900 e realizei parcial, então já tirei um bom lucro aí, né? Estou tranquilo aqui agora, vou tentar carregar essa posição aí pra regiões mais abaixo, tá? A Bitcoin pode, sim, voltar a testar a região dos 27, porque não mais abaixo. Inclusive, aqui, ó, olhando o High Block, a gente pode ver o seguinte, pessoal, olhando aqui de um mês aqui no High Block, a gente pode ver pontos importantes aqui que a gente tem que prestar atenção. Bitcoin poderia, sim, ó, voltar a corrigir pra essa região dos 25.400 e também a região dos 22.400 dólares, tá? Tem essas regiões de liquidez, não quer dizer que o Bitcoin vai lá agora, tá? Só uma só pra vocês que são pontos que tá formando liquidez nessa região, tá? Que a gente pode, sim, voltar pra essas zonas aqui, tá? E também formou na região dos 34.000 dólares, que formou liquidez também pro Bitcoin. Agora, pergunta que fica, o que vocês acham? Comenta aí abaixo, será que o Bitcoin volta pra essa zona aqui dos 25.000 dólares, 22.000 dólares, ou a gente vai testar aqui a região lá dos 34.000 dólares? É isso que tá em jogo aqui agora pro Bitcoin, comente aí abaixo essa opinião, quero muito ouvir a opinião de vocês, mas no curto prazo aqui eu vou manter, eu vou manter essa, essa, esse short, tá? Não estou realizando 100% do short, vou estar escalando ordens aqui, né, de short nessas regiões mais acima, tá? Pra tentar realizar aqui nessas regiões aí dos 28.900 e também 28.400 dólares, tá? Isso que eu tenho pra vocês aqui agora no curto prazo, fora isso, pessoal, não tem muito que a gente possa falar, é também o trade light, comentei pra vocês também, ó, Bitcoin buscou essas zonas de desequilíbrio de oferta e demanda, exatamente onde eu comentei pra vocês, formou agora acima essas zonas aqui, ó, essa zona aqui dos 29.600 e também 29.600 dólares, 29.680, e também aqui na região dos 30.000 dólares formou pontos aqui de desequilíbrio de oferta e demanda. Muitas ordens de venda aqui acabaram não sendo preenchidas, o Bitcoin pode voltar a testar essas zonas aqui, porque ele teve muita liquidação, muita, muita, muita venda a mercado, ele pode voltar a fazer uma correção aqui e pegar a região dos 30.000 dólares de novo, tá? Que acho que é um ponto que ele poderia voltar a testar antes de continuar essa queda aí, na minha opinião, tá? E a gente também tem aqui, ó, desequilíbrio mais abaixo também formado lá pra trás, tem a região aqui dos 27.700 e também a região dos 20.700 e 27.200 dólares também, tá, pessoal? Então, eu estou ainda, continuo bearish com o Bitcoin aqui agora no curto prazo, acho que a gente pode testar pelo menos a região dos 28.400, essa é a minha visão, e vou estar tentando manter essa posição aí, né, pessoal, de short, acho que a gente pode buscar a região exclusiva mais abaixo também pro Bitcoin. A gente tá aqui dentro desse cone, muitas pessoas que falaram que não é um cone, né, cara, isso aqui é um cone pra mim, tá? Eu acho que a gente testou o topo dessa região, na minha opinião, esse aqui é um padrão, eu vejo nessa região aqui um cone no topo, ele é um padrão, na minha opinião, mais bearish, tá? A gente pode voltar a testar essa zona aqui dos 25.500 dólares, e se a gente romper essa região pra baixo, se a gente romper isso aqui pra baixo, a coisa vai ficar complicada, e a gente pode voltar assim, ó, se a gente fizer essa projeção, voltar aqui a testar, ó, seria mais ou menos essa projeção aqui, se a gente romper pra baixo, seria buscar aqui a casa lá dos 20, ó, 21.000 dólares, 22.000 dólares, tá? Então, pode ficar bem complicado aí pro Bitcoin, tá? E acho que desses Y, nessa região do suporte, a gente tem que prestar atenção, então, estou pessimista pro Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Mas vou, não vou, obviamente, não vou tentar, vou tentar levar esse short até onde eu consegui levar, tá? E vou atualizando vocês aqui ao longo do tempo em relação a isso, tá bom? Pra essa semana, pessoal, a gente não tem nada de importante aqui em relação ao mercado, tem praticamente só, na verdade, tem o, aqui, ó, no dia, vai ser no dia 20, se não me engano, no dia 20 de abril vai ter pedido de ciais de desemprego, o seguro de desemprego é isso que vai ter? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá vendo? Não, isso aqui não é, pedido de ciais do desemprego vai ter as 9h30, só isso que a gente tem importante nessa semana, pessoal, fora isso não tem mais muita coisa, aí lá no começo de maio a gente vai ter outra fala do, do, do John Powell aí, da Renan do Funk, então, a gente vai ter um pouco de paciência, afinal do mês não vai ter muita coisa que possa gerar volatilidade aí não, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aqui da, da análise de hoje, se você gostou, deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante, se inscreva no canal, ative as notificações, e a gente se vê aí em breve para mais análises, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho